Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um homem foi preso pela Brigada Militar de TAPES por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Paz Interior. O indivíduo foi preso durante a madrugada da segunda-feira em uma casa noturna situada às margens da BR-116. Junto com indivíduos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com 13 munições. O homem de 39 anos, identificado somente pelas iniciais TCC, que possuía antecedentes criminais por estelionato, ameaça e corrupção de menores, foi encaminhado à Delegacia de Presa Civil de Camacuã, onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante por posse regular de arma de fogo. A Operação Paz Interior, que tem como objetivo prevenir e reprimir a ação criminosa, foi desencadeada nos municípios de TAPES, Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. A Operação Paz Interior